As buchinhas de malho aqui, vamos deixar elas no lugar já. O parafuso já vamos deixar aqui para não perder na hora de montar. Esse bico da bequilha aqui, ele tem 12 centímetros com esse grau aqui. Costumamos sempre deixar um grau para ela ficar igual a roda de moto. Vamos montar a estrutura do banco. Fechar os parafusinhos daqui. Vamos ver onde está o outro. Essa estrutura do banco, ela pode ser feita tanto de alumínio, como esse caso aqui, alumínio, mas pode ser feito também de aço inox. Eu costumo fazer ela de aço inox. Dobrado. Aqui acontece o seguinte, nós temos regulagens. Como vocês podem perceber, tem regulagens aqui. Então, isso aqui é bom colocar no lugar certo depois que tiver com o limitador no lugar. Estando o limitador no lugar, já saberemos onde que é essa regulagem. Por enquanto, deixa sem parafuso. Vamos prender na quilha. Esse parafuso, ele vai ao contrário, justamente para não atrapalhar o cabo do acelerador. Então, agora, vamos partir para a base do mastro. Base do mastro, que são essas duas chapas aqui. Agora, estou usando a parte superior do banco. Bom, agora, vamos montar as canelas de cima aqui, né? Vamos fixar as duas pecinhas de U. Essas peças em U, elas podem ser feitas de diversas formas. Pode ser feita em alumínio. Você pode pegar uma barra chata assim, comprar uma barra chata pronta e dobrar. Dobrar, fazer a furação direitinho, é uma forma de fazer. A outra forma é você encontrar um perfil pronto, que vende em barra. Barra de perfil. E aí, você só corta na medida, faz o formato que você quer. E é outra forma de fazer. Pode ser feito também inox. Essa é feita de aço inox. Também dobrada, cortada e dobrada. Então, vamos fixar os usinhos daqui de baixo e o de cima para colocar a canela de cima. Aqui é bom também utilizar essas selinhas, né? Essas selinhas para moldar a forma do tubo aqui e não deformar, né? Porque quando você não usa essa peça e você aperta, ela tende a fazer uma deformação no tubo. Além de que não fica muito apoiada, né? Então, a gente costuma usar esse tipo de selinha. Aqui, como o tubo é quadrado, aí não precisa de selinha. Vai direto aqui. Aqui tem 97, mais ou menos. Pode ser maior. Você simplesmente pode colocar isso aqui mais para cima ou mais para baixo. Nada impede que você coloque essa peça um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo. Então, essas medidas é você que faz, entendeu? O banco, 80 por 44. 80 por 44 o banco. 72 o pedaço de máquina. Mas ele completo é 1,90m. A presidenta está conforme a guarda de agosto. Que você trabalha, né? Amém.